Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje vamos a um teste, um gameplay pra vocês da R7-370, tá? Nova placa da AMD no GTA V, entendendo a pedidos, né? A gente já fez o teste comparado em diversos jogos, mas sem mostrar gameplay. Agora a gente vai mostrar a gameplay pra vocês em qualidade jogável e a não jogável, que vocês estão querendo saber também. Então vamos lá, nossa bancada tá o i7-4790K, 16GB de memória, isso aí, 16GB de memória G-Skill Sniper, a R7-370 da Safire e a placa-mãe 1GB Z97X SLI, tá? Pra começar eu vou testar nessa resolução aqui, nessa qualidade aqui, já está diferente do teste que a gente fez, tá pessoal? Aquele teste que vocês viram de comparação lá com a 750 Ti foi em outra qualidade conforme mostrado naquele vídeo. Agora a gameplay que vocês vão ver eu tô iniciando nessa qualidade aqui do vídeo, tá? Depois eu vou aumentar algumas coisas pra vocês verem como fica também. Da partida aqui, tu tem que mexer e ver como fica melhor jogável pra você. Em gráficos avançados estamos com tudo desligado e bora lá. O André abandonou a barca aqui com 5 estrelas pra mim, mas agora nós estamos cheios das mães ainda já. Parece que dá uma bugada aqui o bagulho. Estamos chitando. Toma, só no pezinho. Nem sabia que tinha essas paradas aí. Mizeel, Mizeel que sabe. Olha ali, cara. Estou muito bom no filme. Mizeel é o nosso funcionário que joga. Como é que é o nosso joguinho que joga lá? Point Blank. Point Blank. Ele manda umas prints contra a bot lá. 30, 30 pra 2. 17 pra 0. Helicopter. Toma. Nossa, cara, vira um pouco, né? Assim é bom que força um pouco, mas não dá queda. Não, exatamente. A ideia era mais ou menos essa, né? Forçar até. Achamos um jeito bacana aqui de testar. Ali no MSI, aqui o MSI Afterburn a gente usa pra mostrar o desempenho. Nesse caso está mostrando aqui os frames, o uso de RAM, da memória RAM no caso, né? A temperatura da placa de vídeo, o uso da GPU e a memória de vídeo. Então está usando aí 1.6 giga. Esse é um detalhe que até a gente comentou num teste da 750 lá. Que daí tu tem que baixar um bastante qualidade em Full HD. E aqui a gente está em Full HD, né? Mas está aí, ó, 60 frames. Na casa, 60 frames tranquilaço, rodando. Uma qualidade que já está bem bacana pra essa placa aqui, né? Muita gente queria saber. É, eu joguei uns 15 minutos antes. Não cai, né? E não cai, né? Não cai, não cai. Pode fazer o que tu quiser aqui. 55, ó. E essas loucuras aqui forçam bastante. Vou pegar um carro lá na banda aqui. É, esses aí acho que não. Me larga o carro. É, esse aqui. Esse aqui. Está acabando ali. Está acabando a manha de vida infinita. Daí o cara vai lá, digita errado o comando e morre. Junta, junta. É campeão pra fazer isso. Digita o comando errado ali. Esqueça de botar um L. Bota o Killer com um L só. E daí, fodeu. Deixa no Ctrl V, né? É mais fácil, né? Pra não ter problema. Olha, 60 e poucos frames. Andando aqui de carro, normalmente o pessoal fala que dá uma travada, umas quedas. Aqui não está dando nada. Está rodando bem liso, fluido. É, vale lembrar também que tem ajustes no GTA pra todos os gostos. Exatamente. É por isso que... Teve um cliente que ligou esses dias e estava jogando lá com o grama no Ultra, reflexo MSA vezes 4 ou vezes 8, não lembro agora. E estava reclamando, né? Que a coisa dele estava dando umas quedas de frame. E ele falou, pô, cara, desativa grama, tu deixa no médio ali, deixa assim. Reflexo MSA, tu desliga ali. Que, na verdade, o reflexo MSA não ajuda em porra nenhuma, né? Vamos falar a verdade, né? É, eu não consigo notar a diferença nem. Só pesa, né? Então, a gente deu umas dicas pro cara lá, o cliente pegou, mudou lá, pô, agora estou rodando lá, 50, 60 frames, ou de volta. Não lembro qual configuração que era, não vem ao caso também, mas só pra deixar claro que cada um tem que, né? Olha, tua mãe, a batividade vai acabar. Acho que cada pessoa tem que ir alterando conforme a sua necessidade, entendeu? Tem gente que fica bem confortável jogando a 60 frames, tem gente que só fica confortável, tava rodando a 120, e assim por diante, né? É, vocês estão vendo, não, exatamente, cada um configura como que é, o GTA é bom disso, né? Tu vai ligar um anti-alise aí pra gente olhar. É, eu vou dar uma mudada agora um pouco, ó, metes ali 60 frames, né? O anti-alise é bom que tu pode mexer e não precisa reiniciar o jogo, né? Aqui vamos pôr 2. 2, bota 2. Vou aplicar. Acho que não precisa reiniciar, né? Não, assim não. Tá, vezes 2. Vamos ver. Vai pesar bastante, ó. Olha, já perdemos 10 frames. Mais de 10, 15 frames. Quase 20, cara. Ó. É, onde você estava 60, 40, 20 frames. Perdemos só mudando anti-alise pra 2x. Pra 2x, cara. É. E o pessoal fala, coloca 8x esse anti-alise, não sei o quê. Já que vocês... Ó, e o uso de memória da GPU subiu também. Pra quem não viu, não sei se a gente já liberou o teste dela, que a gente comparou ela com outros jogos. O custo-benefício dessa placa é foda, velho. É, não, é sensacional o custo-benefício dessa aqui. A AMD voltando aí, oferecendo placas com custo-benefício interessante. Fonte, você não precisa colocar muita fonte. Frasco, Frasco, Asfire. Tem bastante coisinha bacana nessa placa. É, a 370 tá um ótimo custo-benefício. Se você quiser montar um PC com ela, já está disponível no nosso site. Então aproveita aí. Monta um PC na qualidade de chip art. Vai rodar do jeito que você tá vendo esse vídeo aqui. com a 370. O cara virou uma cambalhão até lá, meu. Muito bom. E agora eu vou aloprar um pouco mais. Vocês que gostam de aloprar, né? Vamos botar a vez 4. A agulizada quer pedir lá como roda e como não roda. No 4X vocês vão ver, ó. O pessoal fala, ah, mas tem que ser em 2X, 4X. Mas daí cada placa, cada caso é um caso. Vamos ver. É, geralmente no menu ele dá essa travadinha que é bem padrão. É, 30. Agora quando você explodir alguma coisa, vai dar as quedas aí. Ó, 32. Já está perigosamente perto de 30, cara. Mas tá, não, caiu de 30. Vamos ver se vai cair de 30 vezes 4. Eu já não jogaria assim. Mas vocês querem ver. Tem gente que gosta, tem gente que não se importa. Quer botar ali e jogar de boa. Por isso que a gente tá testando dessa maneira. Vocês pediram os gameplay assim, então nós vamos aloprar agora, cara. Uou. Eu jogaria como eu comecei, com ele desligado. Mais frames, né? Mais frames. É, eu sou a favor de também um pouco mais de frames, mesmo perdendo um pouco de qualidade, assim por dizendo. Eu achei estranho que eu botei vezes 4 e diminuiu o consumo de memória da GPU. Ele é 1.3 giga só. E na verdade lá no menu parece que usa mais. Eu acho que 100, 100 e poucos megas a mais. Pois é. Mas não caiu de 30 ainda. Nossa. Tá tranquilo. Não caiu de 30. Nossa, cadê os habitantes da cidade? Sumiram tudo. A gente já matou todo mundo, eu acho, cara. Polícia não para nunca de vir, né, cara? Deixa a gente chegar mais perto. Nossa. Nossa, os bonecos pegando fogo, velho. Ó, 36 frames e não tá acontecendo, tem só os explosãozinhos ali, mas parado. Nossa. É muito, tá muito perigoso isso aqui pra cair de 30, então não aconselhava. Com 4x já não é aconselhável, né? Com 2. 2, eu tenho tempo de jogar. Tenho tempo de jogar tranquilo. Eu rodaria com ele desligado, como eu comecei, desligado, pra rodar bem liso. Tá, mas isso é a critério de cada um. Essa travadinha. É, quando você troca os antielenses, às vezes ele... Aí, ó, 60 frames. Eu estava com quase 35 ali, rodando com vezes 4, agora estão com 60 frames. Então tá... Talvez no vídeo a fluidez não seja tão aparente, né? É. Pra quem sabe, né, você de casa já deve ter testado alguns jogos a 60 frames, você sabe que realmente dá uma diferença no gameplay, né? Dá uma diferença no... É, não, tu sente. Tu sente a fluidez, né? Quando eu botei vezes 4 ali... Por causa de pizza, você vai fugir, meu? Vai, não. Tá o pandemônio na cidade, né, cara? Vamos lá. Vamos lá dar uma explosãozinha aqui mais de perto agora, vamos ver. Vocês morrem... Eu não morro, vamos ver se vocês morrem. Vocês morrem. E tu? Corre, tio. Corre, tio. Tá, não teve a chance de me matar, não matou. Tira que explode no chão, né? Olha os balanços mudando assim. Olha o licor, pediu pra tomar, né, cara? Nossa, chegou o SWAT, chegou o demônio aí, cara. Vai acabar. 40 e poucos frames agora, nesse momento que deu diversas explosões, cara. É, e daí ali com certeza ia cair de 30 nesse momento ali, se tivesse vezes 4, né? Porque antes eu não conseguia fazer assim, agora deixa eu acumular um pouco mais aqui, mas ó, tá fluido, não deu nem uma engasgada. Caiu pra 40 e poucos, não sentiu aquela travada, ficou fluidaço. E comenta do driver da AMD também. É, o driver da AMD, lembrando que lançamento, né, driver recente, lançamentos de drivers podem melhorar essa, com certeza, novos drivers vão melhorar esse desempenho, né? Então você vai daqui a pouco poder jogar com dois mais fluido, mais... Cara, é uma placa com... Não, é uma placa pra te rodar com tudo no UTA, né? Conforme a gente vê esse teste, é um ótimo custo-benefício essa placa. A gente recomenda quem quiser montar um computador, com ela vai estar bem servido pra diversão. Vocês estão vendo, 60 frames GTA V. E não tá com tudo no mínimo, né? Vocês viram ali a textura, eu vou mostrar novamente pra vocês. Configuração que a gente botou jogável aqui, ó. Tá com o FXAA ligado. Aqui a gente tá, ó, quase no máximo, as duas barrinhas da densidade ligada. E aqui tá no alto, ó. Muito alta, alta, não tá mínimo, não tem nada mínimo. A qualidade é bem relevante pra te jogar com essa placa aqui, que tem um, sei lá, 800 reais, 800 e poucos reais, que tende a baixar custo ainda. Então, recomendadíssimo, tá? Quem não viu o teste, se já saiu, provavelmente já saiu. O teste dela em diversos jogos que a gente fez ali pra vocês, em BF4 também. Nós vamos fazer gameplay de BF4 com ela também, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Vai ter diversas gameplays com a linha da AMD agora. Joga Hardline! Esse eu não tenho, nem comprei. Vamos fazer BF4. BF4 a gente faz Hardline, não tá, pessoal? Então, deixe nos comentários quais jogos vocês querem ver com a R7 370, R7 360, R9 390X. Então, agora vai ser o mês da AMD. Então, aproveita e vocês que querem tirar dúvidas sobre as placas da AMD, deixe nos comentários opções de dicas pra nós fazer testes pra vocês, tá? Muito obrigado a todos, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço a todos, valeu e fui! Tchau, tchau!